Um livro, já deixei ele separado aqui, porque é o livro da minha vida, literalmente a vida sem filhos. Esse é o meu livro favorito, eu já li vários livros, nem tanto assim, que eu não gosto tanto de ler, mas esse livro aqui, ele é muito bom, ele fala sobre medos, rejeições, rótulos, e que ajuda com certeza você a ser uma pessoa melhor na sua vida, pessoal, profissional, e depois que eu descobri que ela é publicitária e ela escreve sobre a publicidade aqui, me apaixonei mais ainda, já li esse livro 5 vezes, super recomendo. Uma careta. Vem a polêmica aí, cerveja é... O que Carlos acha sobre cerveja? Quem me conhece, sabe que eu acho que cerveja é ruim. Eu não gosto de cerveja, cerveja pra mim tem gosto de água suja. Se for me chamar pra beber alguma coisa, não me chamo pra tomar uma serva, me chamo pra tomar um riozinho, uma vodkazinho, até um pituzinho com refri. Melhor do que cerveja, por favor, eu vou fazer. Morre de medo de... Morro de medo de perder quem eu amo, porque na verdade, quem não tem medo disso, né gente? Seu lema. O meu lema é seguir meus instintos. Se for pra quebrar a cara, quebre, mas é uma experiência. Queria agradecer a vocês pela companhia de me aguentar até agora. Espero que vocês tenham gostado de conhecer um pouco sobre mim, porque eu amei compartilhar um pouco sobre mim pra vocês. Então, espero que essa troca tenha sido mútua. Mas é isso aí, gente. Muito, muito, muito obrigado por assistir o vídeo até o final. Se você ainda não se inscreveu, repito, se inscreve aqui no meu canal, ativa o sininho, desculpa novamente pela qualidade e pela sombra, porque a qualidade da câmera não é muito boa. E eu espero que em próximos vídeos possa melhorar cada vez mais pra vocês. Se inscrevam, porque vem vlog por aí e vem sabe o que? Paródia. Já soltei vários spoilers da paródia lá no meu Instagram, então não deixem de me seguir lá, viu? Quem me segue no Instagram já viu que eu já gravei as primeiras cenas na faculdade. Já acompanharam um pouquinho, já pegaram uns spoilers da paródia. E é isso aí, gente. Muito, muito obrigado por participar até o final do meu vídeo. E até o próximo vídeo. Ha ha, para de patacinar. Me chama pra comer, coxinha com refri lá. Isso tudo é uma merda, eu quero...